E a pena acreditar, mesmo que tudo pareça estar dando errado Mesmo que tudo pareça acabado, e as portas se fecharem pra você Mas quando tudo pareça ter um fim, Deus diz, meu filho, eu estou aqui Forçar as suas feridas e te levantar, e a vitória te entregar Vale a pena sonhar, vale a pena acreditar, vale a pena enfrentar O deserto e a missão Foi o Senhor quem te prometeu, então tome posse, você já venceu A vitória é sua, basta acreditar, seu milagre vai chegar Porque Deus não deixa um servo seu derrotado E a pena acreditar, mesmo que tudo pareça estar dando errado Mesmo que tudo pareça acabado, e as portas se fecharem pra você Mas quando tudo pareça ter um fim, Deus diz, meu filho, eu estou aqui Forçar as suas feridas e te levantar, e a vitória te entregar Vale a pena sonhar, vale a pena acreditar, vale a pena acreditar Vale a pena enfrentar, o deserto e a missão Foi o Senhor quem te prometeu, então tome posse, você já venceu A vitória é sua, basta acreditar, seu milagre vai chegar Por que Deus não deixa um servo seu derrotado